Música Olá meus queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas estudaremos hoje a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias O textual desta lição está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 e está escrito assim Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos Verdade prática Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana A leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos reis, capítulo 16, versículos 29 e 30 depois capítulo 17, versículos 1 a 7 e ainda capítulo 18, versículos 17 a 21 Essa lição, ela tem um objetivo geral e mais três específicos, que são Objetivo geral, asseverar que todo pecado gera uma consequência e ainda três objetivos específicos, que representam cada tópico Primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e de Isabel demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe Comigo mais uma vez está o professor Joás Professor, muito bem-vindo Amém E nós vamos estudar uma das lições Vamos falar assim, mais importantes que se diz respeito ao declínio espiritual do povo de Israel Um dos piores reis da história de Israel, né? É, se não o pior, né? Acabe foi uma tragédia como rei Embora nos seus vinte e poucos anos aí, né? Vinte e dois anos de reinado Houve uma relativa prosperidade, né? No âmbito financeiro, pelo menos Ele foi o rei mais idólatra Perseguiu profetas, matou profetas E foi uma tragédia o seu reinado No âmbito espiritual, né? Como um rei que deveria levar o povo a Deus Ele fez o contrário, né? Fez o contrário disso Isso foi trágico É interessante que Jezabel, né? Ela servia a outros deuses E induziu a Cabe a essa servidão também A Baal, Azerah E outros deuses pagãos da sua terra E isso foi trazendo uma série de consequências Isso não fica, isso não passa batido Isso não fica impune diante de Deus de jeito nenhum, né professor? Pois é Professor, nós estamos na terceira lição Nós começamos a lição, o trimestre, muito bem Falando da ascensão de Salomão ao trono A sabedoria de Salomão E também o final da vida dele O quão ele foi, vamos falar assim, vai descido pelo poder Logo em seguida nós vimos aí o filho e um servo Que brigaram pelo poder E nós discutimos também muito bem Hoje nós estamos estudando essa lição de Acabe Vamos lá, introdução Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel Durante seu reinado ele permitiu que seus terríveis pecados O desviassem completamente dos mandamentos sagrados do temor a Deus Além da desobediência já instalada em seu coração Casou-se com a ímpia Jezabel Que induziu aos caminhos de morte Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel Episódio que mais tarde colocou frente a frente com o profeta Elias Então nós vamos ver aqui, vamos falar assim, o histórico A linha do tempo de Acabe, né? Só essa introdução já dá para nós uma ideia de quem era Acabe Pela introdução eu já sei que ele era desviado, sem temor, desobediente Então não é coisa louvável o que ele fez como rei de Israel Foi o sétimo rei de Israel Uma linhagem importante que é de honri Uma das mais extensas, pelo menos quatro reis dessa dinastia E reinou bastante tempo Do ano 874 até o 852 a.C. Então o camarada tinha tudo para ser um rei top Tinha tudo para ser aquele rei que depois era comparado a Davi Mas ele foi comparado a Jeroboão Terrível Foi uma má comparação E a gente vê direitinho, professor, depois dessa separação entre Roboão e Jeroboão As tribos do norte e as tribos do sul E a gente vê direitinho as tribos do sul mais temente a Deus Mais voltados para a palavra de Deus, o arrependimento E as tribos do norte Todos os reis, vamos falar assim, uma expressão grosseira Todos os tranqueiros dos reis saíram da tribo do norte Dificilmente se vir um rei de acordo ou segundo o coração de Deus, né? Igual o Davi no reino do norte Muito difícil Muito difícil Bom, professor, essa introdução já mostra para nós o perfil de Acabe, né? Um sujeito totalmente pervertido E interessante, professor Deus sempre chamava ao arrependimento Nessa época tinha profeta, tinha homem de Deus, né? Pois é, Deus estava sempre avisando esses camaradas aí Que se eles fizessem conforme o pai Davi, né? Se eles andassem nos caminhos do Senhor Haveria mudança, prosperidade, vida, né? Em vez de morte Mas Acabe foi um dos que não deu ouvidos à voz de Deus, né? Desobediente mesmo Desobedeceu todas as leis que diziam respeito As exigências que eram impostas aos reis de Israel Ele não é rei de uma nação qualquer Não é rei de Israel Então tem que cumprir algumas exigências da escritura É só ler Deuteronômio 17, né? Principalmente do verso 14 até o 20 Você vê que tem umas exigências aí para quem é rei de Israel E ele descumpriu todas, né? Inclusive há uma que não está no Deuteronômio 17 Mas está no Deuteronômio 7 Que é o texto áureo aí da lição, né? Mas no verso 3 A questão de não se casar com estrangeira O casamento misto que era proibido Para um rei, então, não caía nada bem E até isso ele descumpriu Foi uma das primeiras coisas que ele fez, né? É E ainda casou logo com uma que induziu ele a servir a dois deuses pagãos Nós vamos ver aí na frente, né? A Bíblia, como que a Bíblia chama essa mulher aí, né? É Nada bom É verdade Vamos lá então, professor Primeiro capítulo aí Nós vamos falar do casamento de Acabe com Jezabel O segundo capítulo Elias previa a grande seca E o terceiro Esse grande encontro aí de Elias com Acabe Ponto 1, subtópico do primeiro capítulo aí É consequências de escolhas erradas Acabe induzir o povo a se aprofundar no pecado da idolatria De maneira bem intensa que os reis que o antecederam Ele foi pior que os reis que antecederam Além disso, cometeu crasso em errar De se casar com uma princesa do reino de Sidon Chamada Jezabel Essa mulher é devota de Baal e Azerah Dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel Essa princesa dos Sidonios Incitou tanta maldade em Acabe Que ele chegou ao ponto de se vender Para fazer o que era mal aos olhos do Senhor Paz, esse texto está em 1 Reis 21, 25 É, ninguém fora como Acabe Que se vendera para fazer o que era mal Aos olhos do Senhor Porque Jezabel, sua mulher, o incitava Que tragédia, viu? Além de todos os adjetivos aí Que já foram postos em Acabe Tem esse, né? Vendido Se vendeu para fazer o que era mal Porque foi incitado pela mulher E que terrível essa de Jezabel, hein? Pois é Foi uma sacerdotisa, né? De Baal e Azerah A gente pode dizer uma prostituta cultual A adoração a Baal envolvia Alguns rituais meio estranhos, né? Ela participava ativamente desses rituais E foi quem Acabe escolheu para ser esposa Para ser rainha É esquisito, né? Essa mistura é muito complicada É muito perigosa Uma coisa que Deus já havia determinado na lei E só para falar nisso, professor Tem gente que pensa que o Antigo Testamento Já perdeu o vigor, né? Pois é Já pode desconsiderar Porque Cristo veio, o Novo Testamento Só que todo o Novo Testamento Está baseado no Antigo Testamento A base do Novo Testamento É o Antigo Testamento E a gente já falou isso aqui inúmeras vezes também E Deus preservou por algum motivo, né? Para a nossa instrução Assim como foi para o seu povo Nós que somos enxertos Nós devemos nos debruçar Sobre todo o texto bíblico Para aprender com Deus Aprender a amar o Senhor É verdade E a gente sempre fala isso Professor Se a gente for olhar os ensinamentos de Jesus Baseados no Antigo Testamento Na lei Se a gente for olhar o que Paulo ensinava Claro que Paulo estava falando de Cristo Mas o que Cristo ensinou Enraizado no Antigo Testamento Jesus gostava É lógico, gostava muito assim A gente pensa pela quantidade de citações Mas ele citava muito Deuteronômio Citava muito Salmos Verdade Então ele gostava da Bíblia que ele tinha na época Que era o Antigo Testamento Verdade E é um dever nosso costar também No mínimo né professor Nós devemos imitar Cristo em tudo Verdade Foi a recomendação de Paulo 1 Coríntios 11 É isso aí Ponto 2 A rainha perversa Dentre tantas perversidades Isabel destruiu os profetas do Senhor Esse fato está em 1 Reis 18.4 Ameaçou a vida de Elias 1 Reis 19.2 Ordenou injustamente a morte de Nabote Para satisfazer a ganância do marido 1 Reis 21.10 E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria 2 Reis 9.2 O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias O homem de Deus disse que ela não seria sepultada Mas que os cães devorariam Pois sua maldade e abominação Contrariaram a vontade divina Deus é misericordioso Maju corregou aqueles que insistem em permanecer na prática do mal E do jeito que Elias falou Aconteceu igualzinho Os cães lamberam o sangue dela Tanta coisa trágica Que só nesse trechinho Essa perseguição aos profetas Isso foi o mais trágico Que aconteceu Quando a voz de Deus Não é mais tolerada em uma nação É complicado demais Quando a voz profética Precisa ser calada A todo custo É trágico demais E era o que estava acontecendo ali Não tinha espaço para a voz profética Não tinha espaço para a palavra de Deus E é interessante que no caso de Nabote Por exemplo, é citado aqui A ganância E a infantilidade mimada do rei Acabe Cheio de mimimi Levou ela a matar um homem bom Nabote era um homem justo Que não fez nada de errado E o que ela usou para fazer isso Foi a própria lei de Deus Olha que coisa esquisita Ela chegou a usar Levítico 24,16 Então a palavra de Deus servia Se fosse para ser o próprio benefício Fora isso, qualquer voz profética Devia ser calada Eliminada mesmo Morta Matou os profetas todos E ela incitou Acabe Ao mesmo ódio que ela tinha Quando você vê 1 Reis 22,8 Que é citado aí 1 Reis 22 No verso 8 diz que Acabe odiou Micaías E o motivo é porque Ele é um infante mimado mesmo Micaías só profetizava o mal Contra Acabe Porque ele não tinha nada de louvável Então ele tinha que ser confrontado mesmo E ele odiou Micaías por isso Por dizer a verdade Qualquer semelhança com a nossa época Não é mera coincidência Os homens hoje odeiam a palavra Como aqueles homens ali Odeiam a palavra de Deus Odeiam a verdade Nós estamos cheios de gente Amante de si mesmo Infantis, mimados Que odeiam a verdade Então quando a verdade os confronta O que eles fazem É o mesmo que Acabe fez Vamos para a cama chorar Fazendo mimir com alguém E vira um ataque pessoal Foi o que aconteceu com Micaías Com outros profetas que foram Perderam sua vida por causa da verdade É triste Porque quando falam a verdade As pessoas deixam de ouvir a verdade E viram a briga pessoal Eu não concordo com o que o Joás está falando Então eu vou deixar o que o Joás falou de lado E vou perseguir o Joás Não a palavra Vou perseguir o Joás Isso é complicado E quando lhes convém Eles vão à palavra Eles vão à escritura Quando lhes convém Muito conveniente É professor Só que é o seguinte Alguém pode estar pensando assim Ah mas até quando o mal perdura Até quando o mal vence Tem um limite Deus tem o seu limite Nós vamos dizer isso aí Deus tem o limite Chegou o limite de Deus Deus não se zomba Ah não Chegou Chegou esse limite aí Quando a taça da impiedade enche O negócio não fica bonito não Aí o troço fica feio Bom professor Dentro desse primeiro tópico aqui Nós temos um quadro aí na revista dos professores Que eu achei muito legal As formas de idolatria na Bíblia Alguém pode pensar também né Como é que é essa questão de idolatria Os professores, os irmãos sempre falam em idolatria e tal O que é isso? Então nós temos aqui pelo menos umas dez formas De umas dez maneiras de demonstrar idolatria na Bíblia Primeiro, adoração a imagens E nós temos aí várias citações Uma delas é Isaías 44, 17 O oferecimento e sacrifício à imagem Também uma forma de idolatria Salmo 106, 38 Adoração a deuses falsos E nós temos aí citações de Deuteronômio 30, 17 Salmo 81, 9 O serviço prestado a outros deuses Também a idolatria O temor a outros deuses Adoração ao verdadeiro deus Mas por meio de alguma imagem De algum intercessor Adoração a demônios Pode acontecer esse espírito enganador também Manter ídolos no próprio coração Tudo que toma o lugar de deus né Se torna um ídolo Adoração ao espírito dos mortos Isso aqui também é a necromancia Que é a busca e tudo mais A morte de deus condena isso A cobiça também é um Toma o lugar de deus E uma outra característica aí Dessa idolatria Que quase não se ouve falar A sensualidade Lendo essa sensualidade professor Eu li um negócio Seu dia agora estudando Sobre o fruto do espírito Na lição As duas lições anteriores aí né Característica do fruto do espírito Quando fala de temperança Temperança está ligada a sensualidade Sensualidade e sexualidade Sendo que a sensualidade Provoca a sexualidade Então a característica do fruto do espírito É trazer esse controle Esse equilíbrio Dessa sensualidade Que é uma coisa que está impregnada em todos os homens Tanto quando eu falo Não estou generalizando Homem e mulher Porque a sensualidade Provoca a sexualidade Isso é uma forma de idolatria Que a bíblia condena também A questão está na dosagem A temperança vem para ajustar a dose Exato Se há um direcionamento antibíblico Para a questão da sensualidade Se torna idolatria Há uma sensualidade Uma sexualidade sadia E a gente encontra isso na bíblia Sim A sensualidade que é a idolatria É aquela que é É direcionada para alguém Que não é a sua esposa Que não é o seu esposo Então isso aí A gente encontra amplamente Na escritura E por que seria idolatria? É tudo que ocupa o lugar de Deus No coração O homem tem a imagem de Deus ainda Ela foi distorcida pelo pecado Mas ela está lá E essa imagem de Deus Faz do homem semelhante a Deus O homem tem uma semelhança com Deus No sentido de que Como Deus é transcendente O homem também é Como Deus é imanente O homem também é E essa transcendência É o que nos joga para fora De nós mesmos Então o homem se projeta Em outras coisas O homem tem outros ídolos Para uns é um time de futebol Para outros é alguém da família Para outros é o sexo Então a gente pode idolatrar Qualquer coisa Dá uma olhada lá na Índia Isso é muito claro Para quem conhece a cultura indiana Nós somos capazes de criar Ídolos dos mais diversos E eles são criados aqui Dentro do nosso coração Não sei se foi Agostinho Ou se foi Lutero Alguém já disse Que o coração do homem É uma fábrica de ídolos E essa fábrica funciona muito bem Então olha quanta Tem pelo menos 11 formas de idolatria Totalmente diversas E tudo isso é idolatria Então nós devemos ter cuidado Com isso Com a idolatria O que faz o nosso coração Inflamar É a palavra de Deus É a devoção a Deus É o contato A busca de Deus Ou são outras coisas É professor Eu falei isso aqui Exatamente para mostrar O quadro histórico Em que a Cabe de Jezabel Se encontrava Dessas 11 características Aqui Dessas formas de idolatria Na Bíblia Se a gente for olhar aqui Eles fizeram Praticamente todas As 11 Acabe de Jezabel Praticamente todas É um troço complicado Olha o coração desse homem O tanto que estava perverso O do Jezabel O tanto que estava afastado de Deus E que eram homens que estavam Um casal que estava à frente da nação Levou a nação toda ao pecado Isso é perigoso Então por isso que a gente Essa lição vem na hora muito boa Para nos ensinar Se porventura tem alguma coisa dessa Incomodando o reino de Deus O negócio é orar E pedir a Deus Para entrar com providência E fazer o que for preciso fazer E só a nível de curiosidade A Índia tem hoje Mais de 33 milhões de deuses Muita coisa né É isso aí Nós vamos para um pequeno intervalo Voltamos já já A lição que nós estamos estudando É maravilhosa Eu te convido a não sair daí Voltamos já já Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Olá queridos Estamos de volta Esse é o ADEC TV E nós estamos hoje estudando A lição de número 3 Essa lição nós estamos falando Sobre o declínio espiritual De Israel Através de um dos reis Um dos piores reis de Israel Acabe Então nós vamos estudar o capítulo 2 Agora Elias prevê a grande seca Nós terminamos o bloco anterior Professor falando das formas de idolatria E agora nós vamos voltar Falando aí então do aparecimento de Elias O tisbita Rapaz interessante como é que Elias surge assim Praticamente do nada Estou falando em aparecer com Acabe Porque a história dele já Pois é Elias é um Com relação aos profetas Ele é como o meu Kisedeque Com relação aos sacerdotes Não é? Não tem genealogia Não tem Não tem uma biografia que o antecede Verdade Ele só aparece na história E traz essas profecias aí Bem práticas Bem urgentes E depois Você não vê ele escrever nada Verdade Ele é um profeta Da oralidade Ele só profetiza Só fala Só pronuncia Ele não escreve nada E sua fala é muito simples A gente percebe que Seu modo de agir Suas vestimentas Tudo nele é simples Provavelmente Como não tem Citação nenhuma de genealogia Ele é de uma família simples Não é Família de nobres Família de sacerdotes Não Senão teria sido citado Com certeza Verdade Então ele é de uma família simples Tisbita De um lugar simples Não tem nada importante acontecendo lá Então O mais importante que tem lá Nesse momento É Elias Ele aparece assim Do nada na história E pra mudar a história Você falou um negócio muito importante Quando a gente fala dessa genealogia O primeiro livro das crônicas É estritamente Voltado para essa genealogia E o escritor Há muitos que dizem que é Esdras Ou escriba Mas interessante É que ele fez questão De citar essa genealogia Nos mínimos Conteúdos Nos detalhes Sim E ele fala Citou duas vezes Saúl Entre os capítulos Dez Por ali afora De crônicas E citou Davi A linhagem Ele fez questão De ir nos detalhes Exatamente para que essa história Estivesse registrada Eu estou falando isso Porque Elias não aparece Nessas Nessas triagens Então nós vamos ver aí Que é Uma intervenção Diretamente de Deus Na história Aí o professor A gente sempre vem Fazendo essas cogitações E tal Não são previsões Mas Deus pode intervir na história Não só pode Como intervém É A própria história Com H maiúsculo Mostra isso Verdade As intervenções de Deus São visíveis na história Muito bom É o que alguns céticos Chamam de coincidência A gente sabe Que é a intervenção de Deus Verdade É Eu falei isso Exatamente para mostrar A forma que Elias Aparece no cenário Ele aparece assim do nada Quando o cenário Estava caótico Estava terrível E Deus lá Levanta um homem E fala com ele Você não está sozinho nessa não Tem mais alguns aí Que não se contaminaram E está lá O juízo dobrado Você pode ficar tranquilo Nós falamos no bloco anterior Que Da decadência de Israel A situação de Israel É uma situação de idolatria Extrema Em todos os níveis Verdade E a gente falou Que idolatria É algo abominável Para Deus E num contexto desse Deus levanta Um desconhecido E o seu nome Já denuncia Por que Deus levantou Eli, Arro O Senhor é Deus No meio de um contexto De idolatria Alguém está gritando Que o Senhor é Deus Verdade E nós vimos aí O nosso textuário Eu faço questão de voltar Na lição aí Só para Confirmar isso que você acabou De falar Deuteronômio 7,9 Saberás Em razão de sua idolatria Em razão de sua idolatria E atrocidades Acabe é considerado O pior rei De todo Israel Por causa de seus atos Perversos e pecaminosos Profeterias E a obediência a Deus Confrontou esse rei E lhe deu a sentença De que não mais haveria chuva A não ser pela palavra Do profeta Dada por Deus Com a seca Veio a fome Porém nem mesmo Diante de tal situação Acabe se arrependeu De seus pecados Diante de Deus Professor Em 2008 Mais ou menos Eu visitei um estado Aqui no nosso país Em uma situação Muito precária Tinha 10 meses Que não chovia nesse lugar E a gente andava assim Via as vegetações Todas secas Todas Tudo Seco mesmo Aquele Vamos falar Quase como um deserto E só via lá Aqueles cadáveres Dos animais No meio da estrada Assim E eu pensei 10 meses sem chover Agora imagina 3 anos e meio Sem cair uma gota de água Que Que sequidão Que caos Que virou A nação de Israel Os arredores ali E tudo mais Por causa de um homem De uma mulher Por causa do pecado De um homem De uma mulher Quem conhece A geografia de Israel Sabe que a maioria Da terra É deserta Exato Deserto Região desértica Mas Por causa das promessas De Deus É um Um deserto Fértil Qualquer coisa Que planta em Israel Cresce Verdade Mistérios de Deus Deus vela Pela sua palavra Para cumprir E No caso de Israel Quando se fala De seca A gente sabe Se você ler Deuteronômios 11 Por exemplo Versos 16 17 Você Vai descobrir Que a seca No caso de Israel É para Quem está Desobedecendo Tem uma região Que é desobediente Que é idólatra Que virou as costas Para Deus Aí não chove ali Naquela região Aí lógico Não tem chuva Não tem colheita Não tem colheita Não tem trigo Não tem grão Não tem alimento E foi o que Elias profetizou Elias falou Que segundo a palavra dele Não choveria E isso é Para os adeptos Da confissão positiva Usado de forma Totalmente distorcida Porque Elias só falou Daquele jeito Porque ele tinha lido Deuteronômios 11 16, 17 Pelo menos Ele sabia Que ele podia Falar aquilo Que Deus ia assinar Embaixo Porque ele estava Falando algo Que já estava Na palavra A palavra Já dizia Que quando O povo dele Se desviasse Para seguir Outros deuses Deus cerraria Fecharia os céus E não choveria Sobre aquele povo Para que eles Se arrependessem E voltassem E buscassem o Senhor Aí ele mandaria A chuva de novo Então Elias está Profetizando algo Que já está Na escritura Determinado A palavra dele Já é a palavra de Deus Verdade Não é que Deus assine Embaixo Em tudo que ele fala Em tudo que Elias fala Não É que tudo que Elias fala Já está na escritura Então Deus já assinou Embaixo Antes dele falar Então é por isso Que é Segundo a palavra dele Enquanto ele não falou Para chover de novo Não choveu Só por isso Nós dizemos Uma geração Que vive Perguntando Onde está O Deus de Elias A pergunta Deveria ser inversa Onde estão Os Elias de Deus Gente que ama A palavra Que zela Pela palavra Que tudo que fala É palavra E que vive A palavra Cadê Bom professor É o ponto 2 Da nossa lição O preço da obediência A Deus O episódio da seca Em Israel Demonstra que Todo homem e mulher De Deus Precisam ter fé E coragem Para enfrentar Os resultados De sua obediência Ao Senhor No caso de Elias Ele teve de enfrentar As dificuldades Da falta d'água E alimento E mais tarde Fugir de Acabe E de Isabel Que ameaçaram de morte Entretanto Apesar das dificuldades Pelas quais passou O profeta A bondade E o cuidado De Deus O acompanharam Pois foi alimentado Por ovos Com pão E carne Duas vezes ao dia E quando a água Do ribeiro De querido secou O Senhor Mais uma vez Sustentou Usando a viúva De Isarepta Nós vemos aqui O preço Dessa obediência Ao Senhor Elias Não passou Boa vida Não Tem gente Que só olha Esses episódios Assim Não vai chover Durante três anos e meio Lá no Carmelo Não matou Os 450 profetas De Baal Só vê esse episódio Mas não vê os batidores Que esses homens Enfrentavam também Não Olha o que ele passou Antes do Carmelo Quanta coisa ele passou Antes A gente Costuma olhar Só para Aquele ápice Ali da história E menospreza O restante Mas olha só Ser sustentado Por corvos Ser sustentado Por uma viúva Fenícia Sarepta Ficava ao sul Da Fenícia Portanto ao norte De Israel O texto aí Que nós lemos Até na leitura Bíblica Em classe Vai dizer que Essa Fenícia Aí é governada Pelo pai de Jezabel Ele era de lá Essa viúva Não é crente Traduzindo aí Ela não é Israelita Não é do povo de Deus Não é de Judá Não conhecia Então E mesmo assim Foi Foi quem Deus usou Para sustentar o profeta E foi quem o profeta Abençoou Porque Deus Ele Ele está sempre Ao lado desse tipo De gente Alguém Alguém Condena certas pessoas Por um discurso Que Às vezes parece político Mas Embora a Bíblia Toque no assunto político A Bíblia é imparcial Nesse sentido Verdade O que Deus quer É justiça Mas é justiça Para todos Não para grupos Específicos E quando Quando A Bíblia fala De viúvas Fala bastante De viúvas Fala para elas Serem amparadas Para elas serem cuidadas Que é um povo Vulnerável E Olha só O cuidado de Deus Com essa viúva Que é Fenícia Que não é Do povo de Deus Né Deus envia o profeta Lá Para que O profeta Seja cuidado lá Mas que o profeta Traga mantimento Para ela também Provisão Para ela Ela teve provisão Durante todos esses Três anos e meio Não faltou para ela Coisa que sem o profeta Talvez ela não tivesse Pois é Agora professor Você citou um fato Muito interessante Que essa cidade Sarepta Nessa região Era exatamente A terra natal De Jezabel E olha o cuidado De Deus Deus faz o que A maior de esconder Na casa do Na casa do inimigo O inimigo procura Para todo lado E não acha O inimigo ainda cuida dele Ainda cuida dele É Eu lembro muito Você já falou isso aqui Algumas vezes E a gente já viu isso também Nas frases de Agostinho Na confissão Ele diz que o diabo É o diabo de Deus É Mas o preço da obediência A Deus está aí É Mas é para lá Que eu tenho que ir mesmo É Ele obedeceu Ele foi para lá E lá ele foi cuidado Obedecer a Deus É sempre o melhor Já dizia o diante Do trono infantil No Kids É muito bom Deus sempre cuida Dos seus filhos Na casa da viúva Elias realizou O milagre da multiplicação Da farinha e do azeite A mulher argumentou Que dispunha apenas De duas pequenas quantidades Desses ingredientes Para alimentar a si Seu filho Mesmo diante Desse triste cenário O profeta pediu Que ela fizesse primeiro Um bolo para ele A viúva obedeceu A ordem de Elias E preparou a comida A partir daí A palavra do Senhor Nada faltou Para aquela família Até o fim da seca Pela palavra do Senhor Olha bem Essa história nos mostra O quanto Deus cuida Dos que proferem A sua verdade E defende a causa Do órfão e da viúva Também É uma citação Da lei de Moisés E a gente vê isso Várias citações Deuteronômio 10, 17, 18, 24 10, 17, 18 24, 21 26, 12 Salmo 68, 5 Salmo 146, 9 Olha o tanto de citação Por isso que é bom Professor A gente fala direto De conhecer a palavra de Deus De amar a palavra de Deus É nos pontos assim Nada sai da vontade de Deus Nada Se quiser mais Pode ler Isaías 1, 17 Jeremias 22, 3 Você vê como que Deus defende A viúva Os órfãos Verdade E como Deus exige Que nós façamos o mesmo Cuidar Muito bom Cuidar desses vulneráveis Muito bom Muito bom Isso não é Ser politicamente correto Isso não tem nada a ver Com discurso político Isso tem a ver com obediência a Deus Verdade E é próspero quem age dessa forma E a gente vê isso na Bíblia Prosperidade não é sobejar Prosperidade é não faltar O necessário para a vida Bom professor Nós falamos aqui Dessa grande seca Nesse capítulo 2 E essa seca durou 3 anos e meio Pensa na dificuldade que esse povo passou Rapaz Eu acho que deve ter sido Uma das piores épocas do povo de Israel 3 anos e meio É um povo agro Agro é top É um povo agro E assim Um povo agrícola depende da agricultura Para viver Então se não tem chuva Não tem comida Esse povo passou 3 anos e meio sem chuva Passou um dobrado Verdade E assim Você já falou isso aí Que Israel está no meio de um deserto É uma terra estritamente É árida mesmo É um deserto mesmo Coisa terrível E eu li uma matéria um tempo atrás Que Israel é um dos maiores produtores De frutas cítricas do mundo Pois é A entender isso Recente agora Recente que eu falo Uns 10 anos Quando a gente fala 10 anos Para a ciência É como se fosse ontem Uma descoberta nova Eles já conseguem Ter um processo De pegar a água do mar E tornar essa água potável Produz mais de 33 milhões De litros de água potável Por dia Por dia não Por segundo Por hora Por hora É muita água É muita água Está ali perto do mar Mortas Que é a região ali E eles já tem usinas E mais usinas ali Que conseguem Tornar a água do mar potável No meio de um lugar No meio do deserto Vamos falar assim Isso é o cuidado de Deus Professor Encerrando essa lição de hoje O encontro de Elias com a Cabe Nós vamos ver dois tópicos aí Primeiro Um coração endurecido E depois A sequidão espiritual Do rei A idolatria E a insistente desobediência Do rei de Israel Provocaram da parte de Deus Uma grande seca Que durou muito tempo O total A total falta De discernimento espiritual Ao perceber que Deus Estava fazendo Através de Elias A impossibilidade De se arrepender Mesmo com todas as evidências De que ele era o culpado De todos os males Que estavam acontecendo Fizeram com que As consequências ainda mais graves Viessem sobre a nação Olha bem A primeira palavra Que o rei Dirigiu a Elias Foi de acusação És tu o perturbador de Israel E não ficou barato Que Elias retrucou O perturbador de Israel É tua tua casa O camarada Era queixo duro também Elias Era um sujeito interessante Queixo duro Ele não tinha Aquela diplomacia Não era um profeta palaciano Igual Isaías Ele não tinha Aquela diplomacia Eu estou falando Com o rei Não tinha isso Bateu Levou Ainda mais um ímpio Ainda mais um ímpio O cara desviado O cara forinha Não tem esse negócio Ele falava mesmo Nós estamos falando Aqui da palavra de Deus Nós não estamos falando De uma raiva pessoal De uma ira Um sujeito que estava Com o coração endurecido Ele estava Forinha Estava todo errado Totalmente desviado Precisando se converter Precisando voltar Se arrepender E quando ele é confrontado Chama Quem está confrontando De perturbador Não O perturbador É ele Então o que Elias Disse Precisava ser dito Alguém tinha que dizer E o rei estava Tão distanciado De Deus Mas tão distanciado Que ele tinha autoridade Para acabar com esse camarada Que acabar logo com isso Ouviu Não fez nada Esse negócio De coração endurecido Ainda bem que a gente Não vê mais isso Em lugar nenhum Será que não Professor Será que não Ai 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 Professor Quando a gente fala Isso aqui Esse encontro De Elias e Jacob Trouxe algumas experiências Alguns episódios Alguns pontos cruciais Tanto para a vida de Jacob Quanto para o ministério De Elias E das pessoas Que estavam em volta De ali Foi um confronto Assim muito espiritual De alguém Estritamente ligado Com Deus E de um camarada perverso Elias Elias tinha Essa vantagem Nesse confronto A gente vê que é um confronto Elias tinha a vantagem De estar com Deus Ele No verso primeiro De 1ª rei 17 Ele diz Ele fala Do Deus Perante cuja face Estou Dá para ver Que Elias É um homem de oração Não só de palavra Ele tem palavra de Deus Ele conhece a escritura Mas ele tem comunhão com Deus Comunhão em oração A gente vê ele orando Em diversas ocasiões Sozinho Publicamente Num confronto No meio do confronto Ele para e faz uma oração E a gente vê A forma direta Com que ele faz a oração A gente vê que ele tem Intimidade com Deus Verdade Então é o próprio termo Que ele usa Esse Deus aí Perante cuja face Estou Fala dessa Dessa contínua Oração Que ele tem Com Deus Esse ato contínuo De estar sempre falando com Deus Eu estou Diante da face dele Eu estou O tempo todo Eu estou com ele O tempo todo Eu estou falando com ele Ele está falando comigo Então Isso é Um estilo de vida De oração A gente percebe Isso na vida de Elias Então ele tem essa vantagem O outro tem o coração duro Deus fala com Acabe Mas Acabe não dá ouvido Verdade Deus fala com Elias Elias se dobra Elias conversa Fala com Deus também Verdade Então é aí que está A diferença A diferença está aí Professor nosso tempo Já está afindando já Ponto 2 A sequidão espiritual do rei Sempre que alguém se torna Acostumado Pecador De modo que não Mais De modo a não mais Discernir os intentos Do próprio coração Como aconteceu com Acabe Algo muito grave acontece A sequidão espiritual O pior é que não somente A apóstata sofre Com as consequências disso Mas todas as pessoas Que dependem dele Ou seja Toda a nação Pagou Um alto preço Pela sequidão espiritual Pelo desvio De clínio espiritual De Acabe E Jezabel Ele levou Ele induziu Ele foi induzido A idolatria E induziu o povo Todo a idolatria Então todos sofreram Israel é um corpo Assim como a igreja É um corpo Nós somos um Em Cristo Então o que um faz Afeta todos Verdade E é o que aconteceu Com Acabe Mas o final Foi tão trágico Ele mesmo disfarçado Foi atingido Por uma flecha perdida Perdida Mesmo disfarçado Deus acha o camarada Mesmo transcondido Vamos lá Professor A próxima lição Nós vamos continuar Esse assunto Nós vamos falar Sobre Elias E os profetas De Baal E a Zerá Então nós vamos Trabalhar esse assunto Também Chegamos ao final De mais essa lição Queremos te agradecer Pela companhia E se Deus nos permitir Voltamos na semana que vem Um forte abraço E nos acompanhe Através das nossas mídias Deus te abençoe Deus te abençoe